E agora nós estamos aqui direto da clínica estética Vivens E hoje vamos falar da vitamina C, da importância para a nossa beleza Mônica, vocês estão usando muito a vitamina C, não é? Sim, a vitamina C vem sendo estudada há muitos anos Só que dos últimos tempos para cá a gente está usando ela bastante em tratamentos estéticos A vitamina C tem diversos benefícios Entre eles ela tem um poder antioxidante altíssimo Então a gente consegue prevenir o envelhecimento precoce Ela tem também, ela estimula bastante as fibras de colágeno e elastina Então a gente consegue amenizar as linhas de expressão Ela também tem um poder altíssimo para tratamento de mancha A vitamina C ela não clareia a pele Mas ela inibe a enzima que faz com que a mancha tenha um pigmento escuro E diz uma coisa, Mônica, vamos ver se eu entendi, tá? Então a vitamina C pode ser usada tanto por uma pessoa mais nova como preventivo Quanto por uma pessoa mais madura para estimular o colágeno, seria isso? Sim, a vitamina C ela pode ser colocada em qualquer procedimento Ela tem uma boa indicação para a home care também Ela é bastante indicada também para a gente passar antes do filtro solar Porque ela ajuda a combater os raios UV Então o que passa pelo protetor não passa pela vitamina C Então a nossa pele ela está dutuamente protegida Ah, é o máximo! E se aqui na estética, como é que você usa? A gente em Tabina a gente tem diversos tratamentos Aí tudo passa pela avaliação A gente vê realmente o que a pessoa precisa e como a gente combina ela Claro E a gente tem no nosso home care um tratamento que é o tratamento de choque de vitamina C Tá São 14 sachês, a pessoa vai fazer por 14 dias a vitamina C pura Ela faz só nesses 14 dias? Ela faz nesses 14 dias o de vitamina C, o de choque E depois ela mantém com o nosso Revitalize C, que é o cérebro de vitamina C Nesse tratamento de choque ela vai passar a vitamina C que vem em pó Ela vem em pó porque ela está pura A vitamina C a gente tem que ter o cuidado para não deixá-la exposta ao sol Porque ela pode oxidar Ela tem que vir também em forma de ácido ascórbico Porque é assim que ela consegue penetrar e fazer a função dela dentro da nossa pele Então esse sachê ele vem em pó, mistura com a água e tu passa na pele Tá, tu mistura, pega o pozinho, bota na mão, bota um pouquinho da água e faz uma pastinha É, ele vira um sabonete para pele de pura vitamina C Então ele tem um poder de uniformizar a pele, de suavizar as linhas Impressionante, a pessoa já sai do nosso tratamento mantendo o que ela fez aqui em casa Tá, e daí então ela usa esse pozinho e em seguida do pozinho Ela passa o Revitalize C Que é aquele sérum É o sérum, que já deixa a pele hidratada Tá, e isso por 14 dias? 14 dias Uma vez por dia? Uma vez, logo ao acordar Tá, e daí depois que terminou esses 14 dias, sobrou o sérum? O sérum sobra, mas... E continua usando? É, continua usando o sérum até quando quiser Ah, eu perguntei tudo isso para ela Por que eu estou levando o tratamento de vitamina C para casa e para ela entender como usar? Sim, é muito prático Tu vai ver que tu já vai notar uma melhora na tua pele na primeira semana Tu vai, com certeza E esse tratamento a gente adquire aqui, Mônica? Sim, a gente tem aqui na clínica para vender Mas o interessante é fazer o trabalho de cabine também Porque ele só potencializa o tratamento que é feito aqui Então a gente consegue ter um resultado muito interessante no home cat E o período ideal para fazer agora? A vitamina C tu pode passar no verão justamente por ela inibir essa enzima Quem fez tratamento de clareamento de manchas tem que manter com a vitamina C no verão Porque a mancha quando pega o sol ela escurece novamente Então a gente consegue inibir essa enzima que faz com que a mancha escureça Claro, e a Mônica estava me explicando que pode se estender ao colo, pescoço e mãos É, muito importante Não, gente, vitamina C já! E você vem fazer aqui na Vivência Clínica Estética Porque a Vivência Clínica Estética trabalha com profissionais altamente qualificados A gente faz com toda a segurança e com toda a confiança Aqui na Plinibrasil Milano, número... 126 126 com estacionamento é só ligar e marcar sua hora